Então gente, vídeo bem prático, hoje eu vou te ensinar como você desentupir o seu nariz em 10 segundos, isso não é milagre, isso não é mentira. Que demais! Eu vou te provar como. Então se você é viciado em descongestionante nasal, vive com seu nariz entupido ou tem algum amigo que sofre com isso, esse vídeo vai resolver o problema de vocês, beleza? Então já deixa o seu curtir, já se inscreve, porque eu garanto que vai funcionar. Gente, vamos lá. A primeira técnica é a técnica do... eu chamo aqui ela do zigomático. O zigomático é esse osso aqui, da nossa maçã do rosto. Como é que vai funcionar? Você vai pressionar debaixo aqui do zigomático, debaixo do osso, tem uma pontinha, você vai logo debaixo dela. E você vai travar, pode ser com um dedo ou dois dedos. Aqui. E aí você com a outra mão vai puxar o seu nariz. E pode pressionar com uma força considerável, tá? Vai incomodar um pouquinho no início. Você vai fazer isso por cinco segundos. Vai fazer cinco segundos do lado direito e cinco segundos do lado esquerdo, beleza? Então vamos lá. Um, dois, três. Pode pressionar bastante. Lógico que não vai ser uma força excessiva. Aproximadamente cinco segundos. Você já sente a dilatação nasal e o ar fluindo com maior facilidade. Agora do lado esquerdo, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Já alivia bastante, cara. Já alivia bastante. Fez aí? O que você achou? Ai, que delícia! Eu tenho certeza que ajudou. Então se ajudou, eu acho que eu já mereço a sua inscrição aqui no meu canal. Com certeza. Deixe o seu like e comenta nos comentários. Ajudou? Resolveu? Ou se não resolveu, você coloca também. Não resolveu, não funcionou. Vai ser legal a nossa interação aqui embaixo. Beleza? Essa técnica do zigomático, ela ajuda muito na limpeza nasal junto com a dilatação. E com isso, promove o desentupimento. Porém, alguns cuidados têm que ser observados para essa técnica funcionar. Se você fizer a técnica e não melhorar, eu vou te ensinar ainda. Quatro passos para você seguir até solucionar esse problema. Sendo que o passo número quatro é o mais importante. Então, fica até o final. Passo número um. Reveja a técnica. Muitas pessoas, ao fazerem a técnica, aplicam muita força ou, o contrário disso, aplicam pouca força. Sendo que a força suficiente que você deve aplicar é para promover a retração da narina. Muitas pessoas colocando muita força podem machucar tanto a parte da cartilagem nasal quanto até mesmo do próprio osso. E isso pode causar muito desconforto e sentir alguns estalos. Essa não é a forma certa. A forma certa é você aplicar uma força moderada. Combinado? Número dois. Não faça deitado. Pessoas que me relataram que fizeram essa técnica deitado, a maioria das vezes não obtiveram sucesso. E a maioria que fez em pé ou sentado, obteve sucesso. Logo, se você está fazendo essa técnica de forma deitada, há maior chance dela não funcionar. Passo número três. Repita algumas vezes ao longo do dia. Algumas das pessoas acham que a gente está falando de mágica ou bruxaria, mas não é. Não é um milagre você realizar a técnica uma vez que vai necessariamente surtir efeito. Pode acontecer? Pode. Mas não é a regra. Você pode repetir essa técnica ao longo do dia, algumas horas depois, até você sentir a dilatação nasal e a limpeza do nariz. Não necessariamente vai fazer a técnica e vai resolver de cara. Pode acontecer? Pode. Mas como eu falei, não é a regra. O que muitos vídeos na internet não te ensinam é que se você tiver muita secreção no nariz, tiver muito muco, muito catarro, a técnica não vai funcionar. Ela é mais funcional, ela é mais efetiva quando o seu nariz está limpo, não tem coriza e mesmo assim você sente o entupimento nasal. Essa técnica funciona nesse ponto. Esse é o ponto que você tem que realizar essa técnica. Se você tiver com muita secreção, coriza, muco, você tem que fazer a lavagem nasal. Nesse vídeo aqui eu te explico passo a passo que você vai fazer a lavagem nasal utilizando seringa, o borrifador ou o próprio frasco do soro fisiológico. Então se você tiver muito constipado, com muita coriza, primeiro você tem que realizar a lavagem nasal para tirar o excesso de secreção e por final aplicar a técnica do zigomático que eu ensino nesse vídeo. Agora que você já aprendeu os quatro passos, caso a técnica não funcione, você vai poder assistir o vídeo que vai aparecer daqui a uns segundos aqui. Mas antes disso, já se inscreve logo, me ajuda. Combinado? Tamo junto gente, valeu!